O governo está trabalhando agora da desoneração da folha. Isso está chamando muita atenção. O governo vai ajudar algumas categorias que empregam, as categorias que mais empregam no Brasil. Em contrapartida, fala que está cortando orçamentos. E dentro desses cortes entra o Ministério do Bolsa Família. Por isso que tem muita gente tendo seus valores suspensos, todos bloqueados e até mesmo cortados. Agora o que chama atenção nesse momento é uma entrevista que o presidente Lula deu, em que vai de novo agora trabalhar em cima de um novo Ministério. Opa, espera aí, espera aí. Um novo Ministério? Presidente, mas para um novo Ministério significa que vai ter mais cortes, presidente. O que o senhor deseja com isso? Mais um Ministério? É mais gasto. É mais gasto. Já basta os cortes que estão acontecendo? Já basta o que vem acontecendo com o Vale Gás, que tem muita gente no Bolsa Família e espera receber até agora nada? Já basta os mais de meio milhão, mais de 500 mil pessoas que estão na fila de espera, aguardando a chance de entrar no Bolsa Família? Tem mais, aquelas pessoas que foram bloqueadas, que estão sendo visitadas, onde os agentes que foram contratados, cerca de 12 mil supervisores, fiscais, agentes, enfim, estão visitando, fazendo perguntas, escaneando documentos, tudo em ordem, tudo certinho, e não estão sendo desbloqueadas. As pessoas que voltaram a receber, por exemplo, depois de 3, 4 meses de desbloqueio, tem gente que ainda não recebeu o retroativo. Olha só, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. O presidente Lula diz que criará Ministério para Pequenas Empresas e Empreendedores. Ministério, mas se tem mais um ministério, é mais corte, presidente, ou melhor, é mais gasto. O orçamento vai ser anunciado a qualquer momento, o orçamento de 2024, e muita gente está com a pulga atrás da orelha, perguntando como é que pode o negócio ter esse. Durante essa semana, estamos acompanhando a votação sobre... Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender por que, enquanto corta de uns, abre a torneira para outros. Nesse caso aqui, o projeto que prorroga desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam deve ser votado pelo plenário da Câmara. Desoneração, desoneração de pagamento, é a questão de juros, porcentagens. O governo vai abrir mão para poder ter um retorno lá na frente. Preste atenção aí às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou justamente sobre a questão desse novo ministério e está dando muito o que falar. Na sequência, você que faz parte do Bolsa Família, olha o que tem de bomba para você que nos acompanha. Então, preste atenção, quero que você acompanhe. Palavras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos especialistas estão comentando essa situação que pode ser mais gastos que vêm por aí. Esse ano é o segundo semestre desse ano, é o ano que a gente vai conseguir mostrar o Brasil que a gente quer para 2024, para 2025 e para 2026. Esse país crescendo, gerando emprego, gerando oportunidade. Esse ano, possivelmente, a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada ou mais. Esse é o emprego que vale, mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Está cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja... Então, nós vamos criar... Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa das Cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. É porque a palavra informalidade, ela pegou um lado negativo, mas, por outro lado, ela tem um lado muito positivo, que é esse lado que eu estava falando, né? Dessa pessoa que quer sozinha criar alguma coisa e ser o seu patrão, de certa maneira. Não é fácil, para muita gente não é, mas, para muita gente, isso é real. Precisa de uma ajuda, né? Quem nasceu dentro de uma fábrica como eu, sabe, a partir dos 13 anos de idade, a gente acha que o emprego é só dentro de uma fábrica. Mas tem gente que prefere trabalhar em casa, tem gente que prefere trabalhar na rua, tem gente que prefere abrir uma salinha para produzir alguma coisa e vender. Nós precisamos entender que essa gente tem importância e precisamos dar condições dessas pessoas terem acesso a crédito para dar o pontapé inicial. Aí, quando essa pessoa tiver ganhando dinheiro, ele vai pegar o crédito, o empréstimo que ele fez. Ele vai contratar outras pessoas? Esse é o papel nosso, é tentar criar condições. Por isso, eu quero valorizar muito os empreendedores individuais. Pois é, portanto, está aí. Palavras do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que ele está preparando isso aí. Um novo ministério, tá? Um novo ministério, inclusive tem muita gente aí elogiando, outros estão criticando. Quero saber a sua opinião. Olha só, Lula diz que criará ministério, um novo ministério agora para pequenas empresas e empreendedores. Aí vem a questão do empréstimo do Bolsa Família e quem fez o empréstimo do Auxílio Brasil. Vocês sabem que a maioria do STF voltou a favor da volta dos empréstimos. Porém, o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de vista e ainda não deu o seu resultado. Isso foi durante o recesso, que houve aquela parada no Congresso, no STF, com a Justiça, enfim. Até agora não divulgou o seu voto. Então, a situação é, ele deve anunciar o seu voto e a qualquer momento deve ser confirmado o empréstimo do Bolsa Família. E aí entra aquela coisa, quem tem interesse em fazer o empréstimo do Bolsa Família agora? Quem já fez o empréstimo do Auxílio Brasil, está em dia, vai poder repetir, pegar um novo valor ou não? O governo ainda não confirmou isso. Outra coisa, quem foi cortado do Bolsa Família e fez aquele empréstimo do Auxílio Brasil que estava sendo descontado, e quem não está pagando, já está começando a ir ou receber em breve avisos sobre o seu nome vai estar no SPC ou já está no SPC e vai pedir para que você pague. Quem fez o empréstimo sabe disso, quem foi cortado, fez o empréstimo do Auxílio Brasil é obrigado a pagar. Se não tem dinheiro, se não tem renda, se não tem nada, eu fico perguntando como é que essa pessoa vai pagar. O governo, através da Caixa e outros bancos, já vai fazer essas cobranças. Então, tem muita coisa que tem que ser revista sobre isso aí. Agora, se vai abrir um novo ministério, então a gente vai ter cortes. E aí vem a questão, o governo agora impõe as novas regras para os cadastros unipessoais, aqueles que moram só. E aí é que está o problema. Vocês lembram que eu falei que o governo iria anunciar uma portaria? Foi anunciada a portaria na última sexta-feira, dia 25, a portaria que fala é a portaria 911, que no Brasil, aliás, que nos Estados Unidos, 911, é um número de emergência para ajudar. Aqui no Brasil, portaria 911 está sendo aí como cortes. É verdade, bloqueios e cortes. Agora, o que é que muda? Ô Alex, o que é que muda com isso aí? Quem já está no programa Bolsa Família, corre o risco de ter o benefício bloqueado? Corre, gente. Infelizmente, corre. Então, as principais mudanças que irão acontecer serão essas aqui. Então, para você entender de forma bem objetiva, olha no teu celular, olha no teu notebook, o que é que vem aí de alteração. Então, deixa eu colocar aqui no ponto, para você entender tudo o que vem por aí de mudanças. É hiper importante você estar atento a essas informações. Então, primeiro, o que muda? As alterações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social dizem respeito a núcleos familiares unipessoais cadastrados no programa. Ou seja, famílias compostas por apenas um membro. São aquelas pessoas que moram só. Agora, Alex, eu não moro só. Eu vi muitas escritas, muitos beneficiários, muitas beneficiárias dizendo, Alex, eu não moro só. Mesmo assim, recebi do governo, do Ministério, um aviso. Um aviso para que eu vá no CRAS atualizar. Mas, se eu não moro só, se eu tenho três filhos, e no meu cadastro, está lá atualizado. Você acha que está atualizado. Se o governo pegou algum tipo de dados antigos, infelizmente, você vai ter que retornar lá para poder refazer a sua atualização. Então, o que é que muda? Presta atenção, olha no teu celular, no teu notebook, mais detalhes sobre o que vem de mudanças, sobre mensagens que o governo está enviando. Bem, diz o seguinte, gente, presta atenção aí, ó. Agora, os municípios, com essa nova mudança, que foi anunciada nessa portaria 911, agora os municípios terão um limite de 16% de arranjos unipessoais na folha de pagamento do programa. De acordo com a pasta, o patamar foi estabelecido com base em dados estatísticos da PNAT, contínua 2022 do IBGE, ou seja, informações que foram coletadas ao longo de 2022 e que foram entregues ao governo esse ano está alterando muita coisa. Esse limite de 16% se refere aos novos cadastros e visa corrigir discrepâncias que, segundo o Ministério, surgiram entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Enquanto a localidade mantiver uma proporção de 16% ou mais de beneficiários individuais no Bolsa Família, fica proibida a edição de novos cadastros desse formato de planilha de repasse. Ou seja, quem está na fila de espera, infelizmente, não tem previsão de entrar se na sua região, se a sua localidade não tiver uma proporção de 16% ou mais de beneficiários que moram só, os individuais, fica proibida a edição, ou seja, a entrada de novas famílias. Independente se uma família tem 4 ou 5, aí é que está o problema, gente. É injusto isso, é injusto. As novas regras estipuladas pela pasta alteraram a portaria 897 de julho desse ano, que define os procedimentos operacionais necessários ao ingresso de famílias e a revisão de elegibilidade cadastral dos beneficiários. Olha, o governo mudou as regras daquela portaria de julho, a portaria 897. Vocês estão entendendo aí o que é que está acontecendo? O governo fez várias alterações. Em seu site, a pasta define a medida como uma forma de fazer com que o benefício chegue cada vez mais a quem precisa. E aí, vou perguntar agora a você. Você foi bloqueado? Foi suspenso? Você tem uma família com dois, três ou mais membros e chegou alguma mensagem dizendo que você mora só? Você conhece alguém que foi bloqueada, suspensa ou cortada do Bolsa Família que cumpre rigorosamente as regras e que essa pessoa foi no CRAS atualizou e já faz um mês, dois meses, três meses, mais de quatro meses ainda não foi desbloqueado? Você conhece? Comenta aqui. Essa é a questão onde a gente quer chegar. Então, o governo está aumentando os gastos com um novo ministério. Não é um, são vários ministérios aí porque quer agradar todos e no final das contas querem cortar o orçamento. Então, como se corta o orçamento abrindo mais ministérios? Intenta a matemática. Quando um pai de família ganha R$ 1.320, como é que vai conseguir pagar uma conta de R$ 2.000? Vocês estão entendendo aí? Ganha R$ 1.320 por mês e gasta R$ 2.000. Não tem como bater. Então, se ele gastar menos do que R$ 1.320, beleza, consegue. Mas se pagar, se gasta mais do que recebe, é impossível. É o que o governo está fazendo agora. Se o governo não cortar orçamentos, inclusive, em vez de abrir, elaborar novos ministérios, se não acabar, não encerrar com essa ideia, a situação, em vez de ficar melhor, vai ficar pior. Vocês lembram que para o ano o governo vai entrar no vermelho. Por isso que está mexendo aí em um montão de leis e regras para que consiga dinheiro. Mais de R$ 150 bilhões, se não vai entrar no vermelho no próximo ano. O governo recebeu do antigo governo mais de R$ 53 bilhões. Estava no azul quando foi esse ano. Agora, em junho, só para você ter ideia, o governo gastou mais do que recebeu. E só no mês de junho ficou com um rombo de mais de R$ 52 bilhões. Voltando aqui, em apenas três meses, janeiro, fevereiro e março, só no primeiro trimestre, o Brasil conseguiu arrecadar mais de R$ 1 trilhão de reais, de dólares. Nunca antes tinha conseguido, nunca tinha conseguido tanto dinheiro em apenas três meses. E o Brasil conseguiu arrecadar muito dinheiro de impostos em toda a sua história. Se arrecadou mais dinheiro, impossível ter gasto mais. Lamentavelmente isso aconteceu. Gastou mais do que recebeu. Por isso que no último mês de junho, o governo ficou com um déficit de mais de R$ 56 bilhões. Traduzindo para você, corta-se tudo. Corta-se vale-gás, bloqueia pessoas no Bolsa Família, fica nessa fiscalização dura, procurando qualquer falha, qualquer erro, qualquer irregularidade para cortar. Enquanto isso, tem mais de meio milhão de pessoas na fila de espera, aguardando uma chance, uma oportunidade e até agora nada aparece para se liberar dessas vagas. Em compensação, libera agora mais ministérios, libera mais verba e a gente fica pensando. O que é que vai acontecer com essas pessoas que estão agora recebendo as visitas? Se for detectado irregularidades, automaticamente não irá receber em setembro. O governo está de olho em 3 milhões de famílias que apresentam algum tipo de irregularidade. Agora entenda, tem irregularidades em que a pessoa recebia mais do que R$ 218,00 por pessoa, no caso a renda per capita, no ano passado, porque alguém trabalhava. Só que agora essa pessoa continua no cadastro e não trabalha. Está desempregado. Resultado, baixou sua renda per capita a menos que R$ 218,00. Mesmo assim, entrou na regra de proteção. Moral da história, tem gente que está recebendo só a metade do valor e tenta pegar o valor integral de volta, já foi no CRAS, já atualizou e até o momento nada foi decidido. Ou seja, é um erro grave. É um erro grave. Outra coisa, tem muita gente aí que está recebendo as visitas na sua casa, em que o pessoal que foi contratado, mais de 12 mil agentes, está fazendo aí escaneamento. Está escaneando documentos, levando um questionário, perguntando quantas pessoas moram na sua casa. Enfim, estão fazendo cruzamentos com aquelas informações. Lembra? IBGE versus CRAS. Tudo isso, gente, ó. Tesoura, bloqueio, esportes, isso é triste, isso é lado entrado. Infelizmente, tem muita gente aí que está arrependida, mas agora fazer o quê? Chorar, que o leite já derramou, não adianta mais. Depois do leite derramado, agora pode-se fazer mais nada. A palavra de hoje que eu quero trazer é a seguinte. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Palavra para você, atenção, olha aí que palavra linda, que palavra maravilhosa. Está no livro de Salmo, capítulo 37, eu amo essa palavra. No versículo 3, a partir do verso 3, diz que Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimitado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Confia nele e ele o fará. Tá? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confiança e ele o fará. Fará o quê? Os desejos do teu coração. Se for para a mão, se for para continuar no caminho do Senhor, fique tranquilo. Lembre-se, seguir a Deus não é fácil. É duro, mas é gratificante. No final, vai valer a pena. No final, vale a pena. Quem quer servir a Deus, quem quer servir a esse mundo, só atrás de poder, de dinheiro, só atrás dessa ambição? A gente sabe o que é que vai acontecer. Quando você tem um tempo para Deus, quando você teme a Deus, quando você ama a Deus verdadeiramente, tudo o que você está vendo agora, injustiças, perseguições, isso é o cumprimento das profecias. É o cumprimento das profecias. Então, continue. Nunca perca a sua fé em Deus. Nunca perca a sua esperança. O que a gente está vivenciando agora é uma história. Tem muita coisa injusta que está acontecendo. Não só aqui no Brasil, quanto no mundo inteiro. Mas isso, ó, é o cumprimento das profecias, tá? Eu e minha casa servimos a Deus. E Josué diz isso que eu e minha casa. Eu não sei você, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos a Deus. E você, pode falar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Se está difícil, para quem já está com Deus, imagina quem não está. Mas lembre-se, no final de tudo, Jesus Cristo falou que nessa vida terias aflições. Terias aflições nessa vida, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você também irá vencer, tá? Fica com essa palavra. Confia no Senhor sempre, sempre. Homem, não confie em homens. Olha o tanto de pessoas que estão desamparadas, decepcionadas. Olha a grande imprensa. A grande imprensa está sendo, ó, amordaçada, calada, silenciada. Opa, se falar mal, a gente não libera verbo. Olha os sites, os jornais, os canais são aqui caladinhos. Pode observar aí. Não se fala em outra coisa. Nosso canal aqui, a gente traz informações realistas do que está acontecendo. Mas observa aí. A grande imprensa não se fala. Sabe por quê? Está ganhando para ficar bico calado. Bico calado. Tá? Compartilha esse vídeo, tá, gente? É importante. Compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, blog Alex Silva no Instagram. Também estou lá na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. O link fica aqui destacado em azul nos comentários. Logo na primeira parte dos comentários, tá? Rádio Brasil FM vai estar destacado em azul. Segue a gente lá. A gente está lá 24 horas com muita música, tá? Deus abençoe, pessoal. Fica atento, hein? Próximo mês, vem aí o Desenrola Brasil. Vem aí, a gente está na expectativa do início do empréstimo do Bolsa Família. Expectativa. Também estamos esperando o presidente Lula confirmar o início do Bolsa Internet. Promessa dele, né? Vamos aguardar isso aí, tá? Dia de paz. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.